Esse bicho, deitado na cama, tirando uma soneca, definitivamente não está no habitat natural dele. Mas é tão amado que há 12 anos sente-se em casa. É um animal de hábitos noturnos, então ele deveria ficar ativo à noite e dormir durante o dia. Mas como ele já se acostumou, que eu vou dormir, quando eu vou para a cama, ele vai para baixo do edredom e dorme comigo a noite inteira. Exótico, encantador, querido. Ô, bebê, o que é? Também te amo. Essa piton amarela de 14 quilos e quase 3 metros de comprimento vive solta pela casa de Gisele. É o bicho de estimação da bailarina de danças egípcias. O Tote, quando apareceu, eu estava numa fase que eu estava muito desanimada em relação até ao meu trabalho de dança. E o Tote apareceu em um momento que ele me deu um diferencial muito grande. Sedução que ela revela durante as apresentações. Tote dá ênfase aos movimentos de Gisele. Ele mostra que as coreografias foram bem ensaiadas e não se assusta com o público. Ficar assim pertinho é interessante. Uma mistura de medo e curiosidade. Ele diz tudo. Principalmente quando gosta de alguém, quando não gosta. E quando não gosta, eu me afasto, viu? É. Ah, alguma coisa ele viu que eu não enxergo. Se ele viu... Bom, de mim ele gostou. Eu não vou... Ah, sossegado. Então dá pra ficar. Dá, sossegado. Seremos amigos, Tote. Ah. Eu continuo sempre achando... Ele sempre tem alguma coisa nova. Ele tá sempre lindo. Eu sempre fico encantada com as coisas que ele faz. Ele é realmente um animal... Eu vou até ir um pouco mais longe. Ele não é só encantador. Ele é sedutor. Ele é um animal... 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 Tchau, tchau.